Começar de novo e contar comigo vai valer a pena Ter amanhecido, ter me rebelado, ter me debatido E aí galerinha, eu sou Vinícius Ribeiro, repórter menino da TV Fênix Bahia Hoje estamos aqui com ele, o astro Ivan Lins Ivan Lins, conte um pouco sobre sua carreira Olha, para cortar minha carreira são 47 anos de carreira Então para cortar é muita coisa Mas assim, eu sou da Tijuca, sou da muda da Tijuca no Rio de Janeiro Comecei nos festivais universitários como compositor Comecei a tocar piano primeiro aos 18 anos Fazia música instrumental, depois fui para a faculdade E comecei a participar dos festivais universitários Aí sim, virei compositor Aí participei dos festivais, fiquei conhecido a partir dos anos 70 A Elis Regina gravou Madalena E aí meu parceiro, eu tinha um parceiro muito bom eletrista Que era o Ronaldo Monteiro de Sousa Aí depois, em 74, eu mudei minha parceria para o Vitor Martins De quem eu sou parceiro até hoje Fizemos muitos sucessos Eu participei, em 1977 lancei um disco chamado Somos Todos Guais Nessa Noite Que veio levando, trazendo a minha carreira até hoje Participei do primeiro Rock in Rio em 1985 Que deu também mais um gás ainda na carreira E a partir de 1980 começou a minha carreira internacional Também empurrado pelo Quincy Jones Que era o Midas, né? Que é o Midas da música internacional nos Estados Unidos E aí a minha carreira internacional Até hoje ela é muito boa Tenho viajado muito para fora Trabalho muito no Brasil, trabalho muito fora Vivo de show e de música somente Sou compositor, tenho quase 100 músicas gravadas É garoto E aí E é isso Estou aqui agora Aqui em Feira, mais uma vez Já tinha vindo antes Para fazer esse show aqui no nosso festival No Natal Encantado É muito prazer estar aqui E sendo entrevistado por você Você é um grande repórter, cara Né? Um repórter grande Agora me conte aí Qual é o segredo para ter uma carreira sólida E longa como a sua? Olha, é gostar do que faz Se você gosta do que faz Você vai ser bom nisso Se você gosta do que você está fazendo Você vai ser um repórter sensacional Te garanto É só gostar do que faz E aí se você gosta de faz Você gosta do que faz Você vai aprimorar sempre aquilo que você está fazendo E você acaba conquistando Eu peguei também Aí também tem a vantagem de ter pego uma época dos festivais Que foi muito importante Para a minha divulgação Para que o Brasil todo me conhecesse Que os festivais já não existem mais Então hoje fica muito difícil Para as novas gerações Para os jovens Se tornarem conhecidos rapidamente Como eram antigamente E isso também ajudou muito Naquela época me ajudou muito E eu estou aqui muito por causa disso Mas é isso O segredo é gostar do que faz Agora me fale a sua opinião sobre a cultura brasileira Bom, a cultura brasileira é uma cultura riquíssima Nós temos aqui Nós somos multiculturais Nós temos várias regiões do Brasil Com culturas muito personalizadas E o Brasil talvez seja o país que tem a mais cultura diversificada do mundo Então a gente produz uma música maravilhosa E é isso que faz com que o Brasil seja um país muito especial Você que tem uma formação humanista Me fale aí qual a sua opinião Sobre a política do Brasil Com tanta roubalheira E os escândalos no congresso Olha, isso é um comportamento que já vem de muitos anos O Brasil já vem com Hoje, por exemplo, eu vou cantar uma música Chamada Formigueiro Que fala exatamente disso Essa música foi uma música Eu compus em 1978 Quer dizer, já em 78 já existia isso Mas tem músicas ainda anteriores Que a minha, por exemplo Noel Rosa escreveu uma música Música em 1933 Que fala exatamente sobre isso também Onde está a honestidade que se chama a música Então, quer dizer, esse é um comportamento Que já vem de muitos e muitas décadas E a gente tem que, um dia tem que acabar Então, por exemplo, hoje as novas gerações Você vê as novas gerações da Polícia Federal Dos embargadores e dos juízes Que são mais jovens Eles estão mudando isso Mas, infelizmente, quer dizer Esse é um tumor que existe Dentro da nossa política já há muito tempo Mas isso vai acabar um dia A sua geração, entendeu? E a geração que está acima de você Acho que o papel de vocês é limpar o país Porque o Brasil O Brasil poderia já hoje ser A maior potência turística do mundo Deveria ter O maior número de orquestras sinfônicas no mundo Deveria ter fila no Oceano Atlântico Para visitar o Brasil E o nego mandando para o Uruguai Olha, não dá Daqui a quatro anos só Entendeu? Porque o país é muito lindo E o Brasil não merecia essa classe política Tem uma piada que eles falam Que é assim Deus não pôs aqui Vulcão, terremoto, maremoto Mas vocês vão ver a classe política Que é a nova que eu vou fazer E botou mesmo, cara Sabe? Vamos melhorar isso Vamos ver se as novas gerações políticas Mudam Mudem esse conceito de Pensar em si próprio Interesses políticos e financeiros Estão acima do interesse da coletividade Entendeu? Eu como humanista Quer dizer, o que é humanista? A prioridade é o bem-estar das pessoas Então, um governante Ele tem que amar seu povo Ele tem que se doar Ele tem que ser generoso Tem que ser carinhoso Entendeu? Ele tem que investir Na qualidade de vida do seu povo Com o dinheiro que ele come Exatamente da indústria Da coisa, né? Com os impostos e tudo Mas a prioridade deveria ser sempre Saúde, educação Meio ambiente Sanitarismo Habitação Alimentação Proteger o povo O povo é a coisa mais importante Que tem num país Se você não tiver um povo feliz O país não é feliz também Entendeu? Então, cara As novas gerações Têm que inverter Essa coisa Do interesse político Os interesses pessoais Econômicos Estarem acima Sempre acima Dos interesses De vocês todos Que estão aí Inverter Temos que inverter E temos que forçar Novas gerações A se comportarem De uma forma bonita De uma forma intensa De uma forma Carinhosa com o público Com o povo todo É isso Ivan, quais são as músicas Que não pode faltar Em seu repertório? Bom, Madalena Vitoriosa Principalmente essas duas Se eu não cantar Eu apanho Essas duas Pelo menos Agora dá uma palhinha Para a gente Daquela música Começar de novo Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Isso é um acordar Essa letra Não só é de amor Mas é também Um acordar Pessoal Em relação à realidade Que você vive A gente começa de novo Sempre depois De uma tempestade Não é? Nós estamos vivendo Uma tempestade Então Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Né? Agora dá uma mensagem De otimismo Para o povo brasileiro Que diante dessa crise Do país Olha Eu vou dizer Uma frase Que eu aprendi Eu não sei quem é o autor Aprendi há muitos anos E eu adoro essa frase É O homem disse Pronto Perdi a esperança E Deus disse Pronto Perdi um homem Obrigada Ter virado a mesa Ter virado a mesa Ter virado o barco Ter virado o barco Ter virado o barco Ter vir socorrido Te Griffido Com essa flor E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Tchau, tchau.